Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu quero dividir com vocês uma receitinha caseira. Diquinha da vovó é uma máscara facial que tem efeito hidratante, que tem efeito luminoso na pele, que deixa uma pele bonita, com aspecto saudável, sabe aquela pele de saúde? Mas que, sobretudo, ela promove firmeza a pele, deixa a pele com aspecto firme mesmo, a pele pra cima ou esticada, enfim, sabe? Deixa uma pele muito bonita, uma pele bem tratada. Essa máscara é ótima pra esse tipo de efeito. Mas aí tem algumas considerações. Essa máscara, ela leva germem de trigo. E o germem de trigo, ele tem alta concentração de vitamina E. Então, ele se torna um tanto oleoso pra pele. E pra quem tem a pele muito oleosa, como a minha, seria bacana fazer, no máximo, uma vez na semana a máscara. Não faça duas vezes, porque a pele pode irritar, pode ficar um pouco mais oleosa. Pra quem tem a pele mista ou seca, pode sim aplicar duas vezes na semana, não precisa aplicar mais vezes. Eu até arrisco a falar que quem tem a pele sensível vai sentir uma bela diferença já na primeira aplicação. Pra quem tem a pele oleosa, muito oleosa, na segunda, terceira aplicação, já sente uma pele bem firme. E aí, hoje pela manhã, eu apliquei a máscara e gravei um pouquinho pra compartilhar aqui no vídeo. Eu sempre gosto de fazer essa máscara usando um medidor. Eu uso aquele medidor de cozinha, que equivale a uma colher de café. Ele já apareceu aqui no vídeo. Eu gosto muito de medir, até pra não me passar do ponto do germem de trigo, principalmente por conta da oleosidade. Então, a máscara aqui, ela é bem completa, porque além do germem de trigo, ela leva a aveia. E o chá verde, que nesse caso, eu uso o pó do chá verde mesmo. Porque eu acho que dá um efeito melhor, ou de esfoliação, de repente. Porque quando eu retiro a máscara, se eu achar necessário, eu posso esfoliar minha pele. E o chá verde vai estar ali, né, em forma de pó. Então, eu gosto muito do efeito que dá. E aí, pra fazer a máscara, eu vou usar um medidor de germem de trigo, um medidor de farinha de aveia, e um medidor de pó de chá verde. E aí, pra dar a liga da minha máscara, hoje eu usei água mesmo. Mas assim, ó, eu posso usar água, ou água termal, eu posso usar chá de camunila, por exemplo. Então, não tem muita regra quanto a isso. A máscara, ela fica um tanto aguadinha, e isso é normal. É a textura dela mesmo. Hoje, eu dei uma leve esfoliada na pele, então, por isso que ela está um tanto avermelhada. E aí, eu aplico no rosto todo, com pincel, posso aplicar com os dedos também, ou com algodão, se for o caso. Depois que eu apliquei no rosto todo, eu gosto muito de fazer uma compressa na pele. A compressa pode ser feita com algodão, pode ser feita com atadura, pode ser feita com um tecido fino, o que seja. É só pra, digamos assim, potencializar a ação da minha máscara, porque a pele vai ficar abafadinha ali, né? E isso vai ser bom pra máscara em contato com a pele, sabe? Então, eu tô potencializando mesmo a ação de firmeza da minha pele. Eu tô aproveitando os nutrientes do chá verde, os antioxidantes também, tô aproveitando muito bem a vitamina E, que tem no germem de trigo. Então, a minha pele vai se beneficiar, e muito. E aí, eu fico com a atadura no rosto por 10 minutos, 15 minutos no máximo. Geralmente, eu fico 10 minutos, que já tá bom pra minha pele. E aí, eu retiro muito bem, como sempre, né? Com sabonete, lavo muito bem a minha pele, e aí, depois eu tonifico, e uso os meus produtos de uso normal. E quem pode usar a máscara, né? Pra qual idade? Quem tem 25 anos, pra mais, já pode usar essa máscara. E pra quem tem 25 anos, pra menos, e deseja fazer a máscara, eu diria pra tirar, então, o germem de trigo, fique só na farinha de aveia e no chá verde, porque a pele não precisa, sabe? De tantos ativos, assim, pra quem tem menos de 25 anos. Então, a dica foi essa, e eu espero muito que eu tenha ajudado alguém. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo.